Oi, oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Gisele da equipe Vagalume e hoje você está mostrando o passo a passo de como você pode cadastrar a instituição, fazer doações automáticas sem nenhum custo adicional a partir do seu cadastro na Nota Fiscal Paulista. Então vamos lá? O primeiro passo é entrar no portal.fazenda.sp.gov.br, como mostra aqui na tela, e clicar em Acesso ao Sistema. Você vai ser direcionado para esta página. Aqui basta você completar com seu CPF e sua senha normalmente. Caso você não consua cadastro na Nota Fiscal Paulista, não tem problema nenhum. Basta clicar em Cadastro de Pessoa Física, completar com seus dados e poderá também realizar suas doações, tudo bem? Logo depois vai ser direcionado para esta outra página. É importante ressaltar que se caso você nunca tiver feito nenhum saque do seu saldo disponível na Nota Fiscal para sua conta pessoal, isso deve ser feito antes das doações começarem a ser direcionadas para a instituição, tudo bem? Então sempre lembrar que se você tiver algum saldo disponível, vai aparecer logo embaixo do seu nome aqui, do lado esquerdo da tela. Então é importante fazer esse saque da sua conta pessoal, e logo após os seus cupons serão direcionados para a instituição, tudo bem? Então vamos cadastrar a Vagalume agora como uma das instituições de escolha. Então basta clicar em Entidades, Doação de Cupons com CPF Automática, segunda opção, clicar em Pesquisar, colocar na segunda opção, então por Município, Razão Social ou Área de Atuação, escrever Associação Vagalume, pesquisar mais uma vez, aqui já vai aparecer, então só avançar, confirmar a doação automática, ok? E prontinho, agora você faz parte de um dos doadores dessa associação Vagalume e ajuda a gente na missão de levar mais educação e leitura para as crianças e jovens da região amazônica. Tchau, tchau!